Tudo bem com você? Eu quero falar pra você de um monitor que eu acho muito bacana Principalmente pelo preço dele, pelo tamanho e pela beleza Eu fiz uma pesquisa de preço desse modelo também, tô deixando um link de referência aqui na descrição Foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar aqui no Brasil Tô deixando de referência pra vocês, tá bom? Então basta você acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica Confere todos os detalhes, todas as informações E se você garantiu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e comentar com a gente o que você tá achando sobre ele O que você tá curtindo nele Eu achei esse modelo simplesmente sensacional, pelo designer, pela beleza e pela qualidade de imagem também Ele tem ajuste de ângulo aqui Achei um monitor muito bom por quanto ele custa, sabe? Esse monitor tem 23,6 polegadas, ele é o widescreen e ele é o WVA Ele é LED também, né? O código dele é o M2470SWD2 E eu acho esse modelo assim simplesmente sensacional de fato, assim, muito incrível mesmo Ele tem imagem Full HD e é 1920x1080, né? Então você tem bastante espaço de imagem pra você conseguir aqui observar e fazer diversos trabalhos Assim, eu acho que é um monitor perfeito pra quem quer ter em casa, pra quem quer ter em empresa, sabe? O escritório, ele é bem bonito E eu acho ele nota 10, assim, sincero mesmo Eu acho aí, na minha opinião, acertou em todos os detalhes desse modelo Tem a base e tudo mais, assim, bem incrível Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita pra se inscrever aqui no canal Ativa também o sininho pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo, manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família Do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe você não ganha um modelo de monitor desse de presente De alguém que gosta muito de você, na verdade Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também Você ajuda o canal a crescer E eu agradeço demais, pessoal, todo o apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado, o link tá aí na descrição Acessa, confere Se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal E compartilhar com a gente o que você tá achando sobre ele Muito obrigado e até um próximo vídeo Tchau, tchau